Mais um vídeo de The Division com a galera Só vem Ô ratão, ratão Como é que eu pego agora? Aperta V V? V Boa Não, era só o rato no fax, cabeçudo Porra Mas você já aprendeu como usar o magic kit O magic kit eu tinha aprendido já Eu caí de trouxa mesmo Ô, vamo lutear, vamo lutear na moral Vamo, vamo Bora, bora, a gente tem que ir pra outro Ó, tá uma Extraction rolando lá Tá rolando um treta também, vamo naquela lá Vamo, vamo, vai A gente nunca consegue chegar lá, mano A gente sempre dá merda Quanto tempo? Extraction Não, tá tendo um treta lá só Tô só piscando, não tá sendo extraída ainda não Então vamo lá Ó o cara se tretando Galera, vocês perderam aqui Mas eu e o Unofax extraímos um negócio Aí eu caí Aí um gringo aleatório Que a gente ia matar veio e me salvou E eu fui lá e terminei de matar o cara Roubei o lute do cara Show Tô com um lute merda aqui Tem algum lugar por aqui que spawna NPC Mano, acho que era nessa rua aqui Oh, eu quero pegar arma Opa, NPC 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 Opa, NPC 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 Cara, deu umas travadinhas pra mim agora É, às vezes pra mim que dá umas dropadas de frame, mas bem leve Ou seja, eu já tô com um bagulho de novo, mano Bagulho raro? Não, é verdinho Eu tô com três itens já também, os três verdinhos Bora pra aquela Extraction lá, a gente extrai lá mesmo Eu tô com um holster bom Como é que vocês veem essa porra, que eu não consigo entender o que é um inventário Tá, tudo bem, aparece um monte de coisa aqui Canto direito inferior é o que você pegou, tem seis slots E aí tá tudo que tá equipado em você, mano Mano, eu andei tanto que eu entrei quase numa área de nível 17 e 19 aqui Eita porra Ó, tem rogue lá na Extraction, hein, tem dois rogue lá Ó, o forasteiro tá lá, moleque, é o Beiramar e o forasteiro lá Vamo lá, vamo lá, Idris, segura aí, você tá muito na frente, mano Olha que tá dando um queda de frame aqui pra mim Ó, o forasteiro, o forasteiro tá chegando em você, véi O forasteiro tá rogue Olha ali, olha ali, ó, final da rua ali, ó Tem, ó, ali, ali Acertei, me tiro nele também, vamo lá, vamo lá Correu, filha da puta Ele tem 20 segundos só de rogue, a gente tem que puxar Ó, ele tá com os amiguinhos dele aqui, hein Caralho, tô fazendo pra caralho, véi Puta, acabou a minha munição, mano Ah, atirei no cara errado, ele não tava como rogue Tem um cara me atirando aqui, estou Puta Rato, 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 você tá indo muito pra cima, rato Tem um rogue atrás de mim, mano O que que ele tá fazendo, mano? É que vocês vão ficar rogue, mano Ai, os caras ficaram rogue, boa, ratão Puta, rato, dropou loot, mano É, mano, ele é mó burro Vou cair aqui, eu cair aqui Puta Você consegue lá, da faca? O cara rushou em vocês Ai, ai, eu vou cair, puta, cair também O cara rushou em vocês, eu peguei ele de costas, mas rei muito tiro, mano Puta, perdi Caralho, cuidado Tem dois aqui, tem dois nível 8 Puta, perdi um holster que eu tava mó bom, mano Deixa eu respawnar rápido, tentar recuperar Matei um Ai, galera, eu tô indo nessa, muito obrigado aí Muito obrigado aqui, vou soltar Puta, entrei no bagulho cheio de NPC, mano Nossa, tomei no meu cu Perdi todo o loot, puta Perdi todo o loot, mano Será que tem um boss aqui, velho? Porque a gente matou três caras nada a ver, né, Esther? Eu tava com um holster, mano Eu spawnei na safe zone, essa é a parte boa, mano Tô spawnando aqui perto Porra, mano, eu achei que tava fugindo dos caras E caí na trap Ai, eu tava na safe zone Oh, vem na safe zone todo mundo É, mas não tinha, não tinha nada de bom, não É, vamos encher, eu tinha um holster lá, né E esses pontos vermelhos no mapa? Os rogue? A caveira vermelha é o rogue A área vermelha é a conta de retorno Não, ponto vermelho É, NPC, NPC, NPC é marcado Como é que eu pego a arma? Pelo pulso Você extraiu, você tá falando, né Eu tô cheio, eu tô cheio Caramba, com tanto de NPC nível 1.8 aqui, velho Caralho Caralho, eu não acho tanto NPC assim, tio Aperta, aperta M Caralho Espera carregar o mapa Cuidado, sério Vai pra esquerda, arrasa o mapa pra você ir pra esquerda Vai ter lá, base de operações Clica lá e depois aperta X e depois espaço Que é o fast travel Fudeu Vou morrer Nossa, a gente vai até correr daqui, hein Fudeu Ah, eu caí Oi, Stony, eu tô te vendo, eu tô perto, eu tô perto Sai daí, sai daí Stony Tem pra cá que tem muita gente, tem muita gente Não dá pra vir só 3 aqui não, velho Tem que vir o time inteiro aqui, velho Não dá pra ir mesmo? É, velho, tem uns 10 aí dentro Level 8, tudo Deixa eu dar um Deixa eu dar um Eita Eita, 10 inimigos eu achei Recuo estéreo, recuo estéreo Aí vai vir, ele vai rushar É, vamos proteger isso no loot dele Ai, ai, alguém tá atirando, mano Ah, não vou deixar, é só bosta, mano É, mas também que ela era só merda Aí agora, brilho Desculpa, mano Entra aqui, ó Pode que vai, eu vou morrer, mano Aqui não vai ter jeito Cê não tem magic kit, mano? Vem cá Stony, vem cá Stony Ah, eu tô rogue Ah, bosta Caralho, sério, tio Pede pra eu não atirar, pede pra eu não atirar Ei, mano, não chute, não chute, mano Tô bem Aí vem, aí tem uma caixa bem diferente pra porta Que chama Stash, ali que você pega isso E revive, filho da puta Revive Stolen Revive Stolen, por favor Ele tá atrás Por favor, por favor, me enriquece Great, Grim Você é ótimo, mano Desculpa, eu achei que ele te matou Não, não, não Ele me matou Não, não, não Não, não Acontece, não tem problema Nossa, tô lotado de... Ô esse maluco, ele me salvou, mano Ó foi o Aster aqui Caralho, M4 é melhor M4 é boa, mano 1611, esse aqui tem 1333 Vê se você não pegou umas modificações pra M4, mano Eu tô com a M4 notificada, só Eu peguei um supplier da FDE Confirma, rogue status no longer active Mano, eu tô revivendo no meio da treta, tio Como é que eu aqui, pô? No I Tô na Extraction Zone aqui, véi, que tá foda Eu tô mexendo nos meus itens aqui, já voltei, mano Beleza, mano, a gente tá aqui, mano Eu fiz, mano Eu dei dois creio aqui no bagulho e o bagulho sumiu Queria ir lá pegar aqueles NPC, véi Que merda Ester, tem uma Extraction Zone aqui? Tem, né? Ah, tá pra trás Eu vou pedir Porque tá foda Tô cheio de itens Ué, bugou Ô, tô nível 9 na Dark Zone, que delícia Tá, ou no fax? Ou tá no seu stash lá Você tem que tirar do stash primeiro Você tem que tirar do stash e pôr no inventário Não, mas não parecia que não Não Achei o pico maneiro de novo Nossa, cara Tô entendendo nada desse inventário aqui, véi Tá com calma aqui Nossa, eu vou poder usar minha mochila nova É 36 de capacidade Vou poder usar no level 8 Vendo meu anus Nossa Nossa, muita gente aqui, véi Caralho, tio Caralho, tio Caralho, tio Esses caras aqui tão imbatíveis, mano Vai se foder Ainda tá aí no supermercado, né? Tentei de novo Tem um cara que... Tem um cara que... É muito fodido lá dentro Nossa senhora, véi É muito pequeno, mano Não tem espaço, tá ligado? Aí vamos pedir, pede aí Já pediram Ah, pediram lá no meio da rua, véi Olha ali É muito pequeno, mano Aí você entra e tem um cara em cima de você Com uma arma na sua cabeça Obrigado, mano Caralho, peguei um armor muito OP aqui, cuzão Vou de novo Caralho, furaceiro e vira a mar, mano Estou... Vamos matar esses caras, véi Caralho, que eu tenho que guardar... Pelo menos do chest esses itens aqui Eu tenho que me deslutear, véi Quanto item? Tô vendo vocês Deixa eu ver se consigo chegar aí, rapidão Vou usar um... Onde é que tá esse mercado? Deixa eu ver se consigo marcar essa porra Só tava eu e o Stereck Ah, os caras tão ali, ó Tô indo aí, gente Segura É, nenhuma das armas que eu peguei é melhor, mano Porra, peguei a arma azul e elas são piores que a verde que eu tenho Eu já... já libero a última aqui aí, galera Relaxa, hein Ah, mano, quem me matou, velho? O Beramar, o Beramar Ele virou rogue agora na minha tela Filho da puta Chegando aí de novo, gente Ó os caras, mano, tudo lá em cima Mataram vocês Filhas da puta, são os mesmos caras, mano Eu não consegui, eu não fui se extraindo Eu falei pro Nofax, mano Vamos matar os caras, véi Não dá Já tem histórico, mano Tem uma vaga na párea agora, hein Só perdi tanto item Não, mas agora eu mantei as duas Puta, os caras tão lá em cima se extraindo, véi Na moral, filho da puta Não dá pra confiar nesses caras não, tio Eu vou ficar acompanhando eles aqui, véi Aí vocês vêm atrás de mim e a gente mata eles Ah, eu vou matar eles Caralho, nossa, eu tava olhando pra live e nem vi que eu tava entrando no Mario pra NPC Tava com mais... eu tava com o número máximo, véi Não sei de... fast travel Não, eu tenho que andar até lá Pô... na Dark... Dark Area, não dá não Ô, Stolen, eu tô seguindo eles Vocês tão me vendo no mapa aí? Não, eu tô só vendo o Stead Deixa eu ver se... eu tenho que encontrar o estacionamento, véi Eu tô de friend, véi Tô sozinho seguindo os Tracer's Vai dar uma merda tão grande, se pá Ah, agora eu entendi, cara, como é que é o inventário Porra Porra, no fax Até o Patif, entendeu, mano? Tô dando vergonha aí Ih, f*** É, vem aqui, vem lá, atira ali, atira lá Vê esse aqui... é... 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 Ah, não, porque que a gente vai jogar um H1Z1, véi? A gente tá jogando um H1Z1 misturado com RPG com gráfico de 2016 Preciso de ajudar F*** F*** Gente, não matem os cachorrinhos, gente Tá ligado, f*** Ó o Obama Caralho, segurei o tiro de 3 aqui, viado Tô esperando vocês, mano Já matei um cara aqui, mano Já matei um cara aqui, mano Dá uma procurada na área aqui Ah, eu tô vendo os Rogue, uns 3 Rogue ali É, são eles, são eles Tão juntos ainda e tão matando geral Ah, é um outro cara, é um outro gringo Tô miando os cara sozinho, tio, cê é louco Tô caçando eles, eu tô pelas costas deles aqui, véi Tô caçando eles, eu tô pelas costas deles aqui, véi Tô caçando eles Tá, é sério, um cara que doa, véi Ah, que pro chão, véi Ah, filha da punta, véi P***, caí no meio do monte de inimigo, tio Vou te reviver Calma aí, é Linoci, você pode me salvar? Vou te reviver, olha o Stolen, boa Vou te reviver, olha o que aqui Pris, mano Ah, tem Vivi, ele cadastra Boa, tem cara ali, Stolen Pera aí, tá cheio de inimigo aqui Oh, o maluco matou geral Minhas shoes são fashion Que isso, amigo Tô conversando com meus amigos aqui Os caras quitaram, né, os BR Cusão Ah, foi legal a perseguição Vou terminar feliz isso aqui Foi divertido Os caras aqui que tão me oferecendo tênis Eles tão com um loot aqui, mano Se chegar aqui dá pra gente comer eles Ofereceram um tênis? Como assim, velho? É, eles tão falando que eles vão oferecer o tênis O loot deles pra mim Bom, mano, se quer mais vídeo de The Division Chega aqui no canal, depois vai ter com certeza Mais vídeos da jogatina da beta Um beijo, fui!